O Sergipão 2017 foi sucesso total dentro e fora de campo também. E para fechar com chave de ouro, a Federação realizou a festa dos melhores do ano em mais uma noite de gala do futebol sergipano. Auditório lotado para a grande festa do futebol sergipano. Ao todo, 35 profissionais receberam o troféu melhores do ano Da seleção do campeonato, quatro jogadores foram do Itabaiana, além do técnico Ailton Silva. Todos foram representados pelo supervisor Nelson Lima. Os jogadores que foram premiados foram todos merecidos, a própria diretoria também, a comissão técnica. Do atual campeão sergipano, foram cinco jogadores eleitos. Um deles, o atacante Tito, que também ganhou o troféu de craque do campeonato e artilheiro com 14 gols. Cara, um momento único, né? Estou muito feliz e radiante. Acho que veio para coroar um trabalho árduo que nós tivemos desde dezembro. Então, acho que isso aí veio para ser a cereja do nosso bolo. Do Sergipe, dois jogadores entraram na seleção. Destaque para o volante, Ramalho. É fruto de um trabalho árduo desde dezembro, principalmente ali com o professor Carlinhos, mais ali na parte física. E aproveitar também e agradecer ao professor Betinho. Acho que se não fosse ele, eu não estaria aqui. O craque revelação foi o atacante Tiquinho do Amadense, recentemente contratado pelo Confiança. Uma alegria enorme, né? Primeira vez que isso acontece. Só tenho que agradecer a quem confiou no meu trabalho, quem votou em mim. E agora é só comemorar. Já o melhor árbitro da competição foi Cláudio Francisco Lima e Silva. Ser eleito o melhor árbitro do Campeonato Sergipano tão equilibrado, né? Tão disputado que foi nesse ano, em 2017. Com os colegas também fazendo um grande trabalho durante o campeonato. Para mim é uma alegria e satisfação muito grande. O vice-campeão Itabaiana recebeu um cheque simbólico no valor de 80 mil reais. E o campeão Confiança, 150 mil. Eu fico muito feliz que no meu primeiro ano, como presidente, está hoje comemorando um título. Temos agora mais uma missão, que é buscar o acesso para a Série B. Autoridades e parceiros da Federação Sergipana de Futebol também foram homenageados. Entre eles, o governador Jackson Barreto e a TV Atalaia, representada pelo diretor comercial Bruno Estênio. Um sucesso, né? Sem dúvida nenhuma, pela parceria que a TV Atalaia tem com a Federação, pelo apoio da TV, ajuda a pessoa do Dr. Walter Franco, Augusto Franco Neto, que sempre acredita no futebol sergipano. E acho que é o lema da TV, né? A gente faz um pouco para a comunidade sergipana, né? Nós tentamos trazer um pouco da nossa cultura, do nosso barrismo. E eu acho que a gente conseguiu, nesses dois anos já de campeonato, atingir isso. Todo mundo gosta de ser homenageado. Eu sou extremamente humilde, mas é evidente que uma homenagem da Federação Sergipana de Futebol me deixa lisonjeado. Até porque a Federação sabe do nosso compromisso com o futebol sergipano. Já o superintendente da Caixa Econômica Federal no Estado, Marco Antônio Queiroz, foi eleito o Desportista do Ano. Penso que a homenagem não é para mim, é para a Caixa Econômica Federal, essa grande empresa pública que apoia o futebol sergipano, o futebol brasileiro, o esporte brasileiro. E também todos os empregados da Caixa são homenageados com essa placa. Foram quase cinco meses de bola rolando, de muita emoção. Tudo com a cobertura exclusiva da TV dos Sergipanos, que a cada rodada transmitia um jogo ao vivo para todo o Estado, valorizando o nosso futebol. Com a parceria com a TV Atalaia, portas se abriram em termos de patrocínio. Exemplo da Caixa Econômica, Gé Barbosa, parceiros de grande porte. Hoje a Caixa Econômica é o maior patrocinador do futebol brasileiro. Então, com a vinda da TV Atalaia, com a transmissão dos jogos pela TV Atalaia, essas empresas se juntaram a esse projeto que nós construímos no ano passado. E não tenho dúvida que essa parceria irá ser duradoura. Então, o nosso objetivo é cada ano crescermos junto com a TV Atalaia, com os clubes sergipanos e com os nossos patrocinadores. Que quem irão ganhar, sem sombra de dúvida, são os torcedores e os telespectadores, que estão tendo o privilégio de assistir os jogos dos seus clubes aos sábados, às 16h, ao vivo, pelo sistema Atalaia de Comunicação, a Rede Record. Tá aí, maravilha. E olha, no meio dessa uma arada toda, também teve uma mulher homenageada, a Vaneide Vieira. Ganhou aí na categoria Árbitra Assistente 2. Parabéns a ela e a todos os outros homenageados aí e vencedores merecem.